Bem-vindo você de peixe aqui no nosso canal, muito obrigado pela sua visita, você novo no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe nosso vídeo, ative o sininho aí, assim o YouTube vai notificar de você sempre que tiver novas previsões para você aqui, para você, nosso canal, ok? Estamos no mês de agosto, vamos falar aqui da primeira, segunda semana do mês de agosto, como será para vocês aí do signo de peixe. Para saber do segundo vídeo falando da terceira e quarta semana, você vai no final da tela aqui, clicou e já vai para a sua previsão respectiva, ok? Muito obrigado pela sua visita, vamos saber aí, você de peixes, como é que será o amor, essa primeira, segunda semana aí do mês de agosto, muita energia positiva para vocês, sucesso, viu? Vamos lá. Primeira semana, segunda semana, saiu a carta do chicote e a carta da cegonha aí para você, peixe. No amor, primeira semana, saiu a carta aqui do chicote, uma carta de elemento fogo, então é o seguinte, cuidado com o estresse, né, cansaço, mal entendido aí no seu relacionamento e o que você diz nesse momento aí no seu relacionamento para não afetar, ó. Respira fundo, ok? E o seu lado espiritual vai estar bastante ativo e vai indicar para você qual a melhor saída para você nesse momento, no seu amor aí, para você, peixe, nesse momento de estresse, de mal entendidos, ok? Aqui na segunda semana, saiu a carta da cegonha, ela representa fertilidade, gravidez, então para o casal de peixes, né, você de peixe no casal aí, caso estiver planejando gravidez, é um momento de fertilidade. Caso não haja um planejamento, é bom se prevenir. Para os solteiros de peixe, pode também aqui na segunda semana estar chegando aí uma pessoa especial, um grande amor para vocês aí de peixe solteiro, ok? Vamos aqui então agora saber trabalho e finanças, como é que será para vocês aí, primeira, segunda semana, muita energia positiva. Primeira semana, segunda semana, saiu a carta aqui, a carta da chave e a carta da raposa. A carta da chave, ela significa que você está no controle da situação, você aí na sua empresa, você está com aquele espírito de liderança muito disposto, muita vitalidade e produzindo muito, muita prosperidade para vocês, viu? Então, pode estar vindo aí de repente uma promoção para vocês e com isso também possa estar chegando aí, entrando dinheiro na vida de vocês. Para os desempregados, vocês que vêm há muito tempo aí lutando, adquirindo conhecimento, vai ser um momento, vocês terão sucesso aí também para a seleção de emprego aí, você que está desempregado de peixes, ok? Nessa primeira semana. Já na segunda semana aqui no trabalho e finanças, saiu a carta da raposa. É uma carta de alerta, principalmente você que está trabalhando de peixe, cuidado com pessoas próximas, tentando afetar o seu lado espiritual. Mas no sentido aqui, você está com tanta força, com tanta energia, que você vai tirar isso de letra, você está tão fortalecido aí, espiritualmente, mentalmente, que você vai tirar isso de letra, viu peixes? Vamos saber da saúde. Como é que será para vocês então? Primeira, segunda semana. Vamos lá, muita energia positiva. Primeira, segunda semana. Essa aí é a carta das estrelas e a carta dos peixes. Cartas excelentes para vocês aí, peixes na saúde. Duas cartas excelentes para você, tanto nessa primeira semana como na segunda semana aqui para você, peixes na saúde, viu? As duas cartas, ela fala assim que seu lado espiritual, sua alma, sua energia mental estão excelentes, ó. A carta aqui das estrelas dessa primeira semana é a carta que traz sorte, proteção. Então, aquela fase ruim, aquela fase sensível que você passou aí, peixes, ela ficou para trás. Então, é um momento agora que seu espírito, você está com sua alma e sua vida super equilibrada em relação à sua saúde aí, voltando à sua saúde nessa primeira semana. Tanto que, para afirmar mesmo, na segunda semana, saiu a carta dos peixes. Ela sempre fala de abundância. Então, é um momento que você está sentindo, assim, muita vitalidade, plena saúde física e mental. E não no sentido aqui, ó. No sentido que vocês estão com excelente saúde aí para vocês, peixes, muita energia mental, física e espiritual, ok? Então, esse foi o nosso primeiro vídeo. Para saber de segunda, ó, vai no final da tela aqui, você clicou e já vai para a sua previsão segunda, terceira, quarta semana, meio de agosto. Muito obrigado, voto sempre, peixes.